MÚSICA 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 Oh, meu doente, quer dar, ajuda-me a soportar esta falta de tristeza. De cada um e fazer, e do teu povo a sofrer, e do tanto a riqueza. Tenho esperança de viver, de me arrojar assim, talvez o teu celeiro. Um forte abraço de dor, para não esqueces que sou o teu filho verdadeiro. Se eu te humilho e eu te sou, traz fontes ao futuro, ao todo o litoral. De natural da Ribeira, que me deixe a sua estadeira, também eu sou Portugal. De natural da Ribeira, que me deixe a sua estadeira, também eu sou Portugal. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL